Pessoal, vamos fazer o estrangulamento da montada aqui e vou mostrar um detalhe muito simples que pode ajudar vocês. Entrei a primeira mão de dedão, bem fundo lá, ok? E aí, pesei o meu cotovelo no tórax dela aqui. A entrada da segunda mão é sempre um problema, porque o pessoal quer entrar alto. Olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos cair com a cabeça desse lado, o meu braço vai empurrar a cabeça dela pra lá e eu vou entrar de dedão bem fundo aqui do mesmo lado. Saindo com a posição muito justa agora, simplesmente trazendo o braço pro lado de cá e terminando de encaixar o estrangulamento. Já pegou.